Vamos fazer um draft Ora bem, eu pelo que eu sei Pelo que me disseram, 4, 2, 3, 1, neste FIFA vai estar Espera aí, 1, 2, 3 e começa Olá, boas YouTube, estamos no primeiro dia De FIFA E pelo que eu sei, pelo que me disseram Eu peço desculpa desde já por ter o FIFA em português do Brasil Não sei o que é que aconteceu Mas o 4, 2, 3, 1 em aberto é algo que é de apostar neste FIFA Aqui vemos algumas cartas que podem estar até sugestivas para vocês pela cor Mas nem sempre, isso é um indicativo que elas são espetaculares Por causa dos links Por exemplo, Abed e Pelé, uma carta espetacular E aqui temos o Col O Perejo, o Salah e o Messi Vamos ser sinceros, Abed e Pelé é uma carta muito bonita Só que é Ligue 1 e Gana Portanto, eu quero experimentar Eu quero experimentar Não quero saber, quero Abed e Pelé Aqui Depois, para ataque Eu vou optar por escolher alguém que linke com ele Que linke com ele Ok? Se nós carregarmos no quadrado Podemos ver que aquela carta não precisa linkar com ninguém Que é uma carta especial Portanto, é full link E vocês já deviam estar a dizer assim nos comentários A pensar, este gajo não sabe o que está a falar Sei o que estou a falar Sei o que estou a falar Portanto, vamos apostar aqui com o jogador da Premier League O Matheus Cunha Depois, na esquerda Vamos optar, talvez, pelo Brian Gil Apenas pelo cabelo Gosto muito, Brian Gil Mas temos aqui o Bruma Mas não se esqueçam Precisamos de Premier League Precisamos de linkar Vou para o Sumer Bill Está bom? Depois, do outro lado Vamos ter mais links Precisamos de links Ok? Com quem é que vamos linkar? Perguntam vocês Neste momento está muito complicado linkar Seja o que for Mas já a partir destes jogadores que estamos a escolher Alguns deles não vão ficar na nossa equipa Está bom? Portanto, vamos optar alguém por O PP Um jogador que já esteve também no Arsenal Que vocês conhecem de outros tempos Agora, no gol Cantei Grande jogador Mas atenção Temos Full link Zacaria Premier League O que é a escolha mais acertada Embora que seja aqui Deste aqui O Torre é um grande jogador A nível de química Ok? Pronto Torre Espetacular Começamos a aparecer os links no Premier League Ok? Agora, mais um jogador da Premier League aqui Seria espetacular Calha o Zerboni O Colombato A Pinto O Linem E o Adli É assim Eu digo-vos uma coisa sinceramente A nível de química aqui Ninguém dá nada a ninguém Portanto, vamos apostar pelo Adli Porque é um jogador que pode Pá Percebem? Agora Conaté Provavelmente A pessoa certa Para este lugar Porque vai dar mais química No nosso médio esquerdo No nosso ponta de lança E até que começa a linkar Com o nosso médio francês Está bom? Ai, ai O Tabsob é top É top Pois é Pois é E os outros também são E mereceram O mérito Tem mérito de estar no jogo Agora Temos o Hernandes Bom jogador Não é? Dispensa apresentações Só que há aqui um problema Ele até tem link de França E linka com o League One Ok? Pode ser uma boa aposta Mas temos aqui o Romero também Começa a linkar Mas Sem dúvida Que vamos apostar aqui Talvez No Epá O Romero corre pouco Tudo que diz a malta já sabe Isso és tu Porque estudas o jogo Está bem? Se não queres estar aqui Vais embora Está bom? Eu vou apostar pelo Hernandes Eu estou a fazer o meu trabalho Está bem? Olá Ezeias Tudo bom? Olá Toda a malta Que está a chegar aqui Também ao canal Obrigado As 9 mil pessoas Que estamos agora aqui em direto A ver A estreia do FIFA Bem Aqui não há grande coisa Vou pôr o Lazari Só porque tem ali também Itália Mas isto à partida É para queimar Está bem? Para bem Agora Ui Dizem vocês assim Ui Dizem vocês Dizem vocês O Baldeira Espetacular Mas não há link Vamos apostar no Tierney Está bom? O Tierney Muito provavelmente Vai assumir aqui Esta equipa Bem que tem um Lá Liga Daquele lado É pá Malta Espera lá Eu vou pegar o Baldeira O Baldeira é rápido demais Porta-redes Temos um português Temos o Lopes Que é França Começar a linkar aqui também Com o Hernandes E temos o Merete Que dá link No nosso defesa direito Portanto Faz sentido Começar a apostar No Merete Ok? Temos também O francês Loris Mete o nosso central Ali Fultuno Mas ele já está Mas vou apostar Pelo Merete Há quem diga Que o Loris é abogado Mas muitas pessoas Não sabem o que estão a dizer Porque ainda Não foi testado o jogo Nesse calibre Aqui nem sequer É pá Dê a química que der Aqui nem sequer Há palavras Nem sequer vou Sequer Entrar em discussões Pronto Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim Bem, vim, vim Vem, vim, vim Bom dia Temos o Ricardo Carvalho. Mas temos o Joel Pereira, malta. Portanto, estamos aqui na dúvida. Podemos começar a encaixar também o nosso português de Eucosta. Vou apostar no Joel Pereira apenas porque tem mais velocidade que o Ricardo Carvalho. Ok? Mentira. Ricardo Carvalho. Um dos melhores centrais de sempre portugueses. Que vai estar agora aqui em ação. Tira sexto. Mete sexto. E mete-se o português de Eucosta. Perde-se Itália no lado direito. Mas vamos tentar mudar o nosso lado direito. O nosso lado direito... Epa! Atenção! Temos que aparecer que vá a que chega a Elia. E vou automaticamente escolhê-lo, nem que seja para suplente. Depois, o que é que nós temos? Kuluzewski para a direita. Malcom não vai linkar aqui quase nada. Portanto, vamos apostar também aqui no Kuluzewski. Kuluzewski que vai linkar aqui no nosso lado direito. Dando mais química também aos restantes e ele próprio ganhando. Agora, Catarina Macario, Gordon, Atenia... Luís Dias. Luís Dias. Ok? Luís Dias. Conseguimos colocá-lo na esquerda e começar a fazer uma equipa, uma grande equipa. Bom? Oh! Rashford. Marcos Rashford. Eu até acho que conseguia pôr o Rashford na frente. Sem qualquer tipo de problemas. Vamos tentar dar química. Oh! Olha aquilo que nós queríamos. Que era o Diogo Dalot. Também temos aqui o Nakata. Mas o Dalot faz sentido. Porque precisamos de um defesa direito com química para linkar também ao Diogo Costa. Embora que Nakata era realmente um grande jogador. Mas temos ali o Luís Dias. Então faz todo sentido por aqui o Diogo Dalot para fazer este link perfeito de Premier League. Dá três pontos na frente e dá mais um aqui na esquerda. Precisávamos um pouco aqui de reforçar o lado francês que é o do Theo Hernandes. Acho que vou entrar aqui pela Rodman. Rodman. Aqui uma carta boa para entrar. Vamos jornar Rize. Entrava na esquerda. Mas ninguém tira o lugar àquele homem que é o Theo Hernandes. Aqui pouco importa. Vou pôr o Robinson por corno. O Laborde. Aqui pouco importa isto. O Ansofati. Ok. Podemos pôr aqui o Ansofati. O Iconet por causa de francês. Porque vou levar o Iconet. E não vou levar o Ansofati apenas porque o Theo Hernandes precisa de malta francesa para falar. Ok. Adola Remida. Boa aventura à costa. Vamos aqui à Itália. Vamos levar aqui à Itália. Vamos ter que mudar aqui este menino do meio campo. O que está fora, caralho? O que está fora, cara? Eu acho que era isto que eu jogava, não? E como é que é aquela merda que aparece ali? Aquelas ajudas? Foda-se. O que é isto, rapaz? Vais fazer fintas e aprenda. E caralho, foda-se. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. O que é isto, pá? Foda-se Está fodido Esta merda no teu green screen É que vocês não veem ali um caralho O que é isto? Parece que o jogo está a 30 fps Será que é de ele estar na televisão? Ó Alex, há um dia temos de pôr ali a Playstation no outro lado Nem que se tire isto daqui tudo Ah, eu estou a ver bem vocês não, é isso? Eu estou a jogar bem E é que o caralho é isso? Está muito mau o jogo Não dá para ver Eu não consigo perceber Para! Ai, não acredito Ai, não acredito Como é que ele tirou esta bola Ei! Eu já vou ver se consigo mudar É o primeiro noite, caralho A Bede e Pelé, eu disse, caralho Eu disse Não, há dúvidas? Ah 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 Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Foda-se, vou perder com este banco do caralho. Foda-se, caralho. Este sorte nos jogos já há anos, pá. Deve ser um colado. Ah, vai. Eu não me sigo com ele. Oh, foda-se. Oh, foda-se. Está cansado, pá. Ele está cansado, caralho. O que é que eu vou fazer? Posso estar a pedir mais por ele. Sou meravilla. Foda-se, é assim que se vai jogar. Apá, apá. Caralho, terás para fazer merda. Para, ou não foste tu. Ora, para. Para, minha querida. Não. Boa, boa. Para, meu lindo. Para a frente. E aí. Opa. Estou a gasta empurra. O que é isto? Ó, pá, foda-se. Não é possível. Era isso, era Meu Deusão Meu Deus O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?